A sociedade brasileira viveu muitas mudanças nas últimas duas décadas. Nós derrubamos a ditadura, porém sofremos 15 anos de neoliberalismo. E nesse processo de democratização da nossa sociedade, a burguesia perdeu alguns governos. Mas mantém um poder hegemônico de controle total sobre o poder judiciário e sobre os meios de comunicação da grande imprensa. Felizmente, como parte da contradição do desenvolvimento das forças produtivas, hoje nós temos a internet, os blogs, as páginas dos colunistas que conseguem democratizar a informação e se contrapor àquela hegemonia da burguesia. Porém, cada vez que um blogueiro, um colunista, um comentarista em geral, afeta os interesses dessa classe dominante, eles voltam a usar ou o poder judiciário ou a grande mídia para criminalizar, para satanizar e para criar uma barreira a esse processo de democratização das informações que os blogueiros fazem. É por essa razão que cada vez que há disputas políticas, como os períodos eleitorais, a sanha da classe dominante se utiliza, ou da grande imprensa, ou do poder judiciário, para criminalizar esses companheiros que estão nas trincheiras da luta pela democratização da informação. E isso atinge não só as pessoas, os jornalistas, como os movimentos, as entidades, o povo em geral que luta por uma sociedade mais justa. Por isso, o MST é parceiro e solidário com todos esses companheiros chamados de blogueiros que usam a ferramenta da internet para democratizar a nossa sociedade. Um grande abraço a cada um de vocês e não esmoreçam. Assim é a luta até que consigamos todos construir uma sociedade brasileira livre dessa corja da classe dominante que só pensa enriquecer e explorar o povo brasileiro. Um grande abraço!